Boa tarde Roberto Mermoto, boa tarde ao amigo ligado em mais uma transmissão da Rádio Brasil, primeira desse campeonato paulista da segunda divisão, o Itapirense ou a Itapirense em campo com Hugo 1, Alexandro 2, Juninho 3, Mateus 4, Dumea 12, Gabriel 5, Rocha 7, Bruno 8, Danilo Oliveira 10, Robinho 11, Danilo Lima a 9, o time do técnico Luiz Miller, União Barbarense em campo com Daniel Ferreira 1, Eliandro 2, João Batista 3, Richard 4, Moraes Meadúzia, Rodolfo 5, Léo Isep 8, Luiz Antônio 11, Juninho 10, Mateus Café 9, Daniel 7, técnico Denis Augusto, as duas equipes escaladas para esta partida, Mia. Arbitragem do jogo, Itapirense, União Barbarense e Vladimir. O professor Paulo Santiago de Medeiros, apita assistente 1, José Lucas Cândido de Souza, Leu 2, Alexandre de Oliveira, quarto árbitro, José Paulo Canale. Abertura da segunda divisão, sub-23 de 2019. Zero Itapirense, zero também o Leu Barbarense. Arsistec, comércio e serviços em motores elétricos. Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas, máquinas e equipamentos com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 150 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Visite uma das nossas quatro lojas ou compre pelo site luitex.com.br. São mais de 50 anos de tradição. Avenida Corifel de Azevedo Marques, 280 Santa Bárbara do Oeste. Luitex, máquinas e ferramentas. Desce o time da Itapirense. Bola com o Alexandre, dali pra Rocha. Outra vez pra Alexandre. Tem a marcação do Daniel Dandan. Chega também a marcação ali, o camisa de número 8, o Léo Isepe. E a bola tocada pra fora. Árbitro está marcando, o último toque foi do jogador da Itapirense. Posse de bola pro União Barbarense Vladimir. É, mas foi bonita, hein? A jogada feita pelo Alexandre, e passando com facilidade, deu azar e sorte o União Barbarense de que o chute do Moraes bateu nele, Alexandre, e por isso a bola do Leão da 13. E atenção, torcedor da Brasil. Testou o Canati Bodins no momento depois desse lance. Rocha, lá vem Itapirense. Não fez o cruzamento e nem chutou, mas chutou muito fraquinho. Facilitando a defesa do goleiro Daniel Ferreira, do União Barbarense e Vladimir. É, foi fraquinho, sim. Ficou fácil pra defesa do União, que não conseguiu. O ataque vem mais Itapirense. A sobra de bola do União Barbarense no meio campo com o Luiz Antônio. Toca a bola lá pelo setor direito, vem trabalhando o Leandro. Trabalhando, rola a bola pro quarto, o zagueiro, o Richard, do União Barbarense. Tá bem marcado, ele retrocede até o goleiro. De perna à esquerda, Daniel, toca a bola pra frente. Tentou com o Daniel Dandan, deu o rebote ali. O lateral, Alex Sando, da equipe da Itapirense. A sobra de bola vai ficando com o Richard. Não quis saber de brincadeira, não meteu pra fora, Vladimir. Fora, pra onde tava virado, mandou o defensor da equipe do União Barbarense, a Itapirense, e vem de novo pro ataque. Alexandro já cobrou, bola solta com o Rocha pela ponta direita. Tem três jogadores na sua marcação. Soltou a bola com o Daniel Oliveira. Olha a chance da Itapirense, batida na trave! Do Juninho! Do Danilo Lima, melhor dizendo. A bola volta com a Itapirense lá pela ponta espírita. Dá o combate ali, a zaga do União Barbarense, quando fez o levantamento, chega a zaga, deu o combate. E a bola tocada pra linha de lado. Lateral pra Itapirense. Tá apertando a Itapirense, Vladimir. E do rapaz? Tem camisa 9 da Itapirense, o Danilo Lima. Limpou bem a defesa e chutou forte. A bola expulsa, veio Itapirense. Danilo Lima, cruzou pra trás do toque, defendeu o goleiro! O Danilo Lima pro Danilo Oliveira. Danilo Oliveira bateu! O goleiro fechou o ângulo direito, evita o primeiro gol aqui. No coronel Chico Vieira, Vladimir. Defesaça do goleiro, ó, a Itapirense. Olha tudo, outra vez, defendeu o Danilo, olha a batida, tirou o zagueiro! O Richard bombardeia a Itapirense. Lá vem Rocha, cruzamento pra grandeira, sobe de novo, camisa de número 3, João Batista. A sobra de bola do time da Itapirense, vai começar tudo de novo. Dá uma trégua ali, a Itapirense trabalha no seu campo defensivo com o Matheus. Dali pro zagueiro Juninho. Trabalha Juninho, dá um toque sutil ali pro lateral direito, Alexandro. Puxa a bola pra perda da direita, evita a saída pra linha de lado. Solta atrás dele com Juninho, domina o zagueirão central. Rola a bola pra Matheus, o quarto zagueiro. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Levantamento e profundidade, impedimento. Tava impedido o Danilo Oliveira, Vladimir. É, tava frente sim o Danilo e no lance anterior, três grandes defesas do Danilo Ferreira. Aliás, o Daniel Ferreira, goleiro do União, agora tá sentindo ali, até pra esfriar um pouco o jogo. Pressão muito grande da equipe da Itapirense, segue 0 a 0. 15 minutos, marco eletrônico da Brasil. Zero pra Itapirense, zero também pro União Barbarense. E atenção, torcedor do Brasil, refrigerante esportivo, o refrigerante do prazer. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui em Itapira, decorridos agora 15 e 23, primeiro tempo. Primeira rodada da segunda divisão de 2019 no Placar Brasil. Você confere comigo, Itapirense, zero. União Barbarense também, zero, Leandro. Já tivemos o primeiro gol do Campeonato Paulista da segunda divisão. No José de Araújo, Sintra, em Amparo. Laurinho, a 11 minutos de jogo, abre o placar pro time da casa. Amparo, um, Atlético, Mogi, zero. Jogo pelo Grupo 5. A informação é para refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o diz do momento. Ouça o jogo, ouvindo a Brasil. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. Eduardo Coelho, fofão. Zero a zero, Itapirense, União Barbarense. União não chegou ainda, hein? Não chegou e não tomou muita sorte, na verdade. Precisa apresentar a bola pro Melo de Zaga aí, que me parece lento, muito ruim. E chamar a atenção do Melo de Zaga, dos jogadores de contenção ali, pra aproximar, ficar mais próximo à defesa. O lance da bola no travessão, pode rezar a missa, mas todo mundo assistindo. O que será que vai acontecer? Pra sorte a bola foi no travessão. Ah, fofão, é a primeira partida, tudo bem, mas... Aparentemente, é um time perdido em campo. O que você faz? Não é você, não vou eu, não. Vai o Guiamoto, eu não vou, então vai você. Perdidinho em campo. O time da Itapirense tem a cobrança de falta. Lá pela meia esquerda, Marco Árbitro, Paulo Santiago Medeiros. Quase 17 minutos, Marco Eletrônico. Neste primeiro tempo aqui é Itapira. Lá vem bola na grande área do goleiro Daniel Ferreira. Daniel Agrícola Barbarense, pois não? E esse zero a zero, graças ao Daniel Boleirão, em duas defesaças. Duas grandes defesas, né? Não importa de como foi, né? Não importa, queima a roupa ali, com os pés, espetacular. 17 minutos, deste primeiro tempo é falta para Itapirense cobrar. Bola levantada na grande área, subiu a zaga do Daniel Barbarense cortando. Rebote ficou com Rocha. Vem trabalhando, de novo o Alexandro fica com ela lá pelo setor esquerdo. A bola tocada para fora, lateral para a defensiva do Daniel Barbarense cobrar. Um abraço ao Maurício, Andretti, o Tales, a Ana Clara e também a Letícia. Curtindo o futebol da Brasil, obrigado pelo carinho da audiência. Zero a zero é o placar, lateral para o time do União Barbarense cobrar lá pelo setor direito. Eleandro vai para a cobrança. Ele tenta na frente, na cabeça do Liz Antônio. Ouve o corte e antecipação do Du, lateral esquerdo da Itapirense. Posse de bola para o União Barbarense cobrar lá pela ponta direita. De novo, vem Eleandro para a cobrança. Tentou a soltura de bola ali pelo setor direito. Arthur marca. Posse de bola para o União Barbarense cobrar. De novo, Eleandro vai para a reposição de bola. Cobrança de arremesso manual aqui em Itapira. É a primeira rodada da segunda divisão, sub-23. Dominou o Luiz Antônio. Está bem marcado. Sobra de bola, volta com o União para Eleandro. Pintou o cruzamento. Espanou o goleiro Hugo. A sua primeira participação no jogo em quase 19 minutos de partida. O União vai para a cobrança do arremesso lateral. O jogador Moraes para Dandã. Outra vez a bola tocada para fora. Arbitragem está marcando o último toque da Itapirense lateral para o União. Moraes vai para a cobrança do arremesso lateral. Para Daniel Dandã. Tentou fazer a pinta, sai jogando, não conseguiu. Perdeu a bola. Recupera o Itapirense com Danilo Oliveira. Vai Daniel Dandã na disputa de bola ali com o Alexandro. Melhor ali para o Gabriel. O camisa 5 do time da Itapirense. A bola, bola, se perde para a linha de lado. Arbitragem está marcando o lateral para a Itapirense. Cobraram. Alexandro toma a posição para a cobrança. Já arremesso lateral para o time da Itapirense. Itapirense. Cortinho ali com o Juninho. Outra vez com o Alexandro. Sobra de bola do União Brabarense ali no meio campo com o Rodolfo. Saiu jogando errado. Recupera a Itapirense. Ganhou o Luiz Antônio. Bola solta ali no meio com o Juninho. O árbitro está parando. O jogo marcando a saída de bola. Posse de bola que favorece a equipe da Itapirense. Bola com o Matheus lá pelo setor esquerdo. Solta a bola com o goleiro Hugo. Dali para Juninho. Domina o zagueirão central. Rola mais à frente com o Alexandro. Volta novamente com o Matheus. No bico da grande área. Solta a bola com o quarto zagueiro Matheus lá do lado esquerdo. Placar do 0 a 0. Itapirense e União Brabarense. Lançamento em profundidade. Está impedido. Impedimento do ataque da Itapirense, Vladimir. E tem apostado nesta marcação em linha. A defesa do União deixando o ataque da Itapirense em perdimento. Mais uma vez deu certo. O assistente marcou. Essa linha burra é traiçoeira. Se o Bandeira falar. Eu não vou levantar o braço não. Não vou levantar o instrumento de trabalho. A vaca vai pro resto com o chifre e tudo. Até agora está indo muito bem. Obrigado. Todo mundo saindo no tempo certo. E todos os lances que foram marcar o impedimento. O Bandeira, o auxiliar aqui. Beleza. Maravilha. Mas é aquela velha história. Aqui não tem rede bobo de televisão. Não tem a risquinha para ver se tal. Não está. Vamos aguardar. Até aí vai indo bem. Bola lançada para Moraes. Dali para Dandã. Outra vez para Moraes. Outra vez para Daniel Dandã. Tocou a bola. O time do União Brabarense com o Rodolfo. A bola ali. O quarto zagueiro que é o jogador Richard. Está bem marcado. Chegou Dandã na cobertura. Ganhou a jogada para o União Brabarense. Vai embora. Solta para Moraes. Aqui pelo setor esquerdo. Deu um toque ali para o jogador Juninho. Boa bola para Dandã. Chega Juninho na cobertura. Domina o zagueiro central da Itaparense. De perto da direita. Manda a bola para fora. Subiu o jogador. O Richard de cabeça lateral para a Itaparense cobrar Vladimir. Acertou sim o assistente na marcação. O impedimento é para a equipe da Itaparense que tenta vir. Incentivada pela torcida para o campo de ataque. Agora tem uma falta. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarianse. 63 anos com você. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Um grande abraço ao Alessandro, a Nilze, o Otávio e a Maria Valentina ligadas no futebol da Brasil. Placar de 0 a 0. Itaparense e União Barbarianse. Lá vem Itaparense. Novamente impedimento do ataque da Vermelhinha, Vladimir. É, vai ter trabalho o assistente ali. Pelo menos nesse primeiro tempo. Muitas marcações de impedimento do ataque da Itaparense. Mais uma agora. O que você acha que vai acontecer com o Bandeira no final do primeiro tempo se ele continuar trabalhando dessa forma? Ele vai ficar com cãibra. Não, ele vai ter que passar o desodorante do braço esquerdo. Verdade, também. 22 minutos e 40. Decorridos e partida deste primeiro tempo 0 a 0. Itaparense e União. União foi para a cobrança do arremesso lateral. Tentou ali pela porta direita. Chegou a zaga da Itaparense. Deu combate. Bola vai para fora. O último toque foi do União Barbarianse. Arbitragem da posse de bola para o time da casa. 23 minutos deste primeiro tempo. O Du vai para a cobrança do lateral. Soltura de bola ficou ali. Recuperada pelo jogador Gabriel. Meteu para frente e era para o Rocha. Subiu o Moraes de cabeça para a zaga do União Barbarianse. Sobra de bola da Daniel Dandã aqui pelo setor esquerdo. Boa bola para Juninho. Trabalhando Juninho. Vai partir o camisa 10 do União Barbarianse para Luiz Antônio. É para Moraes pela ponta esquerda. Pinta o cruzamento. Passou ali pela marcação do jogador do União Barbarianse. E a bola vai ficando tranquilamente lá do outro lado para a defensiva da equipe da Itaparense. Um abraço ao Reinaldo Saqueto. O Reinaldo Saqueto Júnior. Cleber e também Saqueto. Ligados no futebol do Brasil. Toda a família Saqueto. Muito obrigado pela audiência. Bola solta com Danilo Oliveira. Carrega a bola com a camisa 10 da Itaparense. Aqui pelo setor direito no seu campo da Fansivo. Solta a bola curtinho para o jogador Alexandro. Volta com Juninho. Vem buscar jogo Gabriel. Daniel domina o médio volante da Itaparense. Faz o giro ali na frente do Juninho do União Barbarianse. Outra vez solta a bola ali com o jogador Danilo Oliveira. Para a rocha pela ponta direita. Evitou a saída de bola para a linha de lado. Cruzou no pico da grande área. Trabalhando a Itaparense. Bola solta para Danilo Oliveira. Bateu. Raspou ali. Chegou o Rodolfo. De perto da direita. Faz com perigo para a zaga do União Barbarianse. O rebote vai ficando com o time da Itaparense. Não tem ninguém do União Barbarianse naquele setor. Matheus sai jogando tranquilamente para a Itaparense. Bola solta lá pelo setor esquerdo. Para Juninho. Outra vez para Matheus. Dali para o Danilo Oliveira. Domina o camisa 10 do time da Itaparense. Placar de 0 a 0. É a abertura do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Para você a 2ª Divisão. Sub-23. Bola solta pelo setor esquerdo. Travou a zaga do União Barbarianse lá com o João Batista. Lateral para o time da Itaparense. Vai dupla cobrança. Taca curtinho ali para Robinho. Deu o combate Leandro. A bola de novo para fora. Manual para Itaparense cobrar. Lateral para Itaparense cobrar. Du toma posição para cobrança. Entra ali no comando de ataque com Daniel Lima. Chegou a zaga do União Barbarianse. Mas perdeu a bola. Recupera o time da Itaparense lá pela ponta esquerda. Cruzou Du. Tirou de cabeça a zaga do União. A bola volta ali com o jogador Danilo Oliveira. Mais atrás ainda com o Juninho. Para Matheus. União todo recuado no seu campo defensivo nesse momento do jogo. Já passamos de 25 minutos. Matheus trabalha a bola. Para Juninho na cabeça do grande círculo. Domina o zagueirão central. Agora vai chegando a marcação do Juninho. Camisa 10 do União Barbarianse. Solta a bola na esquerda onde está posicionado Du. Mais à frente com o Robinho. Outra vez para Du. Trabalha. Deu o combate à zaga do União Barbarianse. A bola não chegou a sair ainda. Recupera o time da Itaparense. Na linha que divide o campo. Matheus. Para Juninho. Toca a bola o time da Itaparense. Vem buscar jogo Danilo Oliveira aqui pelo setor direito. Já rompe ali a demarcatória do gramado. Na frente do Juninho e do União Barbarianse. Vem buscar jogo Gabriel. Trabalha o médio volante. Lançamento em profundidade para Danilo Oliveira. Trabalhou Danilo Oliveira. Ele tentou o atacante. Não foi. O Eliandro toca a bola para fora. Lateral para Itaparense. Vladimir. É. E o ataque da Itaparense já percebeu que pelas costas da defesa do União está fácil. Vem mais. Lá vem Itaparense. Bola solta na direita. Alexandro. Trabalhou Alexandro. Para Danilo Lima. Dominando Danilo Lima. Faz o giro. Devolveu com Alexandro. Outra vez para Danilo Lima. Perdeu um pouco o ângulo. Ele toca atrás ali buscando a colocação do Bruno. Dominando camisa 8 da equipe da Itaparense. Solta com o Gabriel aqui pelo setor direito. Para Alexandro. Para Danilo Oliveira. Dominou Danilo Oliveira. Para Rocha. Puxou por dentro. Passou pela marcação do Dandã. Outra vez para Danilo Oliveira. É para Rocha. Jogada em profundidade. Pinteu o cruzamento. Pega bem o goleiro Daniel Ferreira. Dunião Brabarense na pequena área. E faz a defesa. Vladimir. Triangulação. Muito bem feita. Entre o Rocha e também o Danilo Lima. Foi o Rocha quem fez o cruzamento na pequena área. Fez na defesa o goleiro Daniel Ferreira. Impedindo o que seria uma grande chance da equipe da casa. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. Sessenta e três anos com você. Elifabe. Distribuidora exclusiva NETS no Brasil. Vem o time da Itapirense lá pela ponta esquerda. Bola solta. Deu o combate ali. A zaga do Leão Brabarense com o João Batista. Recuperou a Itapirense. Sobra de bola. De novo com a Itapirense. Está difícil. A bola não para nos pés do jogador do Leão Brabarense. Juninho vai ficando com ela. O zagueirão central. Na direita com o Alexandro. Trabalha o Alexandro. Tentou a enfiada agora. O Leão interceptou. Bola ali com o jogador Moraes. Trabalhando o Moraes. Caiu. E agora o Horto marcou a falta para o Leão, Vladimir. Marcou sim. A falta ainda no campo de defesa do Leão Barbarense. Aquela chamada falta providencial, né? Está para dar uma quebrada no ritmo adversário. Eduardo Coelho Fofão. Vinte e oito minutos e o Leão Barbarense Fofão. Há uma chegada só no cruzamento. O goleiro Mugo fez uma boa defesa. Jogando a bola para a lateral. Quase para a lateral. E só, hein? E só. A impressão que a gente tem é... Infelizmente é assim. Se apertar, faz o gol. Se apertar, entrega. Existe um espaço entre zaga e meio de campo. Setor de marcação. O Valdemir acabou de falar. Se fizer a tabelinha no lance anterior, o miolo de zaga saiu e o lateral esquerdo levantou o braço. Quer dizer, ele levantou o braço que está mal colocado. Então dava condição. Precisa prestar atenção. Se fosse possível e não vai ser possível acontecer isso, uma pessoa experiente para falar. Calma aí. A bola está queimando no pé dos jogadores da equipe da União. Alguém precisa gritar. Fala calma. Domina. Respira. A diferença é gritante. O que o Bandeira não deu impedimento? Olha o lançamento. Lá vem a Itapires. Alexandre tentou com o Rocha. Dali para Robinho. Trabalha Robinho. Perdeu um pouco o ângulo. Vai começar tudo de novo. Pintou o cruzamento. Não tem ninguém no segundo pau. Daniel Dandã ficando com a bola. De volta com o Moraes. Meteu para frente de qualquer maneira. O rebote é de Juninho. Zagueirão central da Itapirense. Dali para Matheus. Trabalha a bola. O time da Itapirense vem de novo a carga em cima do Leão Brabariance. Lançamento em profundidade para Alexandre. Se alcançar é perigo. Vamos acompanhar. Conseguiu alcançar. Bateu contra o corpo do Dandã. Ganha escanteio, Vladimir. É, foi astuto, Alexandre. Viu que não tinha muito o que fazer, não. Estava muito ali na linha de fundo. E acabou tocando a bola nas pernas do Daniel Dandã. A bola foi pela linha de fundo. Escanteio. O próprio Alexandre bate. Vem a equipe, a Rocha. Quem vem na batida, vem a Itapirense. Escanteio para Itapirense cobrar. Rocha fez o levantamento. Cabeceou na primeira trave o jogador da Itapirense. A bola foi do outro lado, Vladimir. O Danilo Lima foi quem apareceu para o cabeceio, mas não tinha muito ângulo, não. Também não foi na direção esperada. É apenas... Em tiro de meta, aliás, é remesso ainda para o time do União Brabariance. Mas nas costas dele tinha quatro jogadores da União. Dois homens guardaçando o canto direito do goleiro, Daniel Ferreira, do União Brabariance. Alexandre vai para a batida. Perda à direita na bola, fez o levantamento. Subiu o jogador Moraes. Deu o combate Gabriel. Outra vez Gabriel de cabeça. Brigando ali com Daniel Dandã. Sobra de bola, Daniel Brabariance, pelo setor esquerdo. Tentou sair jogando. Pede uma falta. O Léo Isepe. O quarto não marcou nada não, mas não seguiu o lance. É, e agora parou porque o Léo Isepe ficou caído, né? E vai ser atendido. Está com dor ali, me parece, na quinta vértebra. Por quê? Já está parado para o atendimento médico ser prestado. O cara é médico, rapaz. E que visão biônica é essa? Brinca, quinta vértebra. É, ainda está com dor, mas já está se levantando. É mais ou menos assim, viu, Vladimir? Vamos ganhar tempo aqui, porque a coisa está feita. É, rapaz. Estamos pedindo para tomar. O União está se surpreendendo ou, Fofão? Negativamente. Que tudo bem, a primeira partida foi aos dois últimos meses aí. Mas eu esperava ver um meio de campo, pelo menos, que mostrou na última partida, que perdeu por 3x2, um pouco mais de qualidade, né? Pelo menos eu estou vendo no Juninho, nesse Luiz Antônio, quando eles encostam, eles sabem tranquilizar os jogadores. Do jeito que vai indo, está difícil. Abertura da segunda divisão, sub-23 de 2019. Zero Itapirense, zero também o Leão Barbarianse. O time da Itapirense, bola alçada ali com o jogador Robinho. Para Danilo Lima, lá pela ponta esquerda. Tem a marcação ali do jogador, o João Batista. Faz o cruzamento. Chega Daniel Dandam. Toca a bola para Moraes. Dominando Moraes. Perto da direita da bola, meteu para frente. Tentou com o Matheus Café. Ficou caído o Café. Recupera o Alexandre. Para a equipe da Itapirense, vai embora o lateral direito. Apoia bastante o ataque da Itapirense. Tem ao seu lado o Rocha pedindo é para ele. Dominou o Rocha. Insistiu na marcação Daniel Dandam. Para Danilo Oliveira. Trabalha Danilo Oliveira. Em cima ali da marcação do Luiz Antônio. Para Gabriel. Pintou o cruzamento. É para Robinho, lá pela ponta esquerda. Dominou o camisa 11 da equipe da Itapirense. Tem a marcação do Eliandro. Vai na jogada individual. Dominou. Ele toca mais atrás. Ainda buscando a colocação do Gabriel. Lá vem bola de novo. Cruzamento para a grande área. Tentou o domínio ali o Danilo Oliveira. Junto com o Moraes. E a bola vai para fora. Vladimir. Apenas tiro de meta para a equipe do União Barbarense. E eu penso aqui comigo. Daria uma dupla bem legal o Matheus Café com o Michael Leite. Pode ser. Mas eu ia falar exatamente sobre isso aqui com o meu amigo Miyamoto. Você está lembrado do 25. Começou com o 25, terminou com o 25 e hoje está no Bragantino. Que tal o Matheus Koffe? De repente dá certo. Como o Café está desandando. Está por aqui, por aqui. Quem sabe com o nome americano melhor. Well, well, well. Why not? Vamos lá. Vamos lá de cofre. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. 63 anos com você. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. Danilo Oliveira domina a bola para o time da Itapirense aqui pela porta direita. Está marcado ali pelo Luiz Antônio. Recuperou o Dandã. É para Matheus Café lá no comando de ataque. Primeiro no lanche. Chegou o Julinho. E recua para o goleiro Hugo. Hugo devolve a bola para Juninho aqui pelo setor direito. Domina o zagueirão central. A enfiada no comando de ataque é para Rocha. Disputando ali com o quarto zagueiro Richardinho. Melhor para o Richardinho. Manda a bola para fora, Vladimir. É, mas o Richard saiu em terceiro. Rocha vem em quinta. Quase que ele consegue chegar à frente. Tira a defesa do Neon, mas vem mais Itapirense. Com o Alexandro. É para Rocha pela porta direita. Devolveu com o Alexandro. Domina o lateral direito. Boa bola para Rocha. Para o Alexandro. Para Rocha. Para o Alexandro. Vai fazer. Para fora. Linda tabela do ataque da Itapirense. Alexandro, Rocha. Rocha, Alexandro. Alexandro, Rocha. Rocha, Alexandro. E o lateral. Tocou para fora na rede. Tiro de meta, Vladimir. Mas que jogada tchutchuca desse ataque da Itapirense. Me lembrou lá na rua Natalino Estevam. Passe curto do Alexandro para o Rocha. Do Rocha para o Alexandro. A defesa do Neon apenas assistiu. Até que a conclusão foi pela linha de fundo. Tiro de meta. A defesa do Neon é mais ou menos assim. Vem que eu deixo entrar. Brincadeira. Um, dois, em cima de três. Sem cobertura, sem nada. Agradece o rapaz aí que errou. Que é muito ruim. Gol feitinho. Gol ele esparramado no chão. Lá vem a Itapirense com Rocha. Trabalha Rocha para Danilo Oliveira pela ponta direita. Soltou ali no meio. Outra vez para Danilo Oliveira. Faz o giro. Está marcado mais atrás ainda com o Gabriel. Dominando a Itapirense. Solta a bola ali no meio. Bocitando a colocação do Bruno. Domina o capitão da equipe da Itapirense. É para Du lá pela ponta esquerda. Trabalhando Du. Sai da ponta. Vai para o meio. Tem a marcação ali do jogador. Eliandro. A sobra de bola vai ficando no meio campo. O União Brabarense recuperou. Luiz Antônio tentou sair jogando ali. Com o time do União. Mas o Arte já parava o lance. Marcando a falta para o União Brabarense. Vladimir. O Du foi quem cometeu essa falta. A bola já havia passado do lance. Mas o Du derrubou o camisa 10 do União. O Juninho. Falta foi bem marcada. Falta no meio de campo ali. Antes da falta. O jogador Luiz Antônio estava no posse da bola. Joga no fundo. Porque a defesa toda está adiantada. O jogador do União estava em condições. Ia embora. Lançamento é para o Dandã. Melhor para o zagueiro. Juninho da equipe da Itapirense. A sobra de bola vai ficando com o quarto. O zagueiro. O Richard. Ele recua para o Daniel Oliveira. Na fogueira. Manda para fora Vladimir. É. Esse tipo de lance não dá para fazer. Coloca o goleiro em maus lençóis. Se saiu bem o Daniel Nézio. Olha o time da Itapirense. Põe a bola com o Danilo Oliveira. Chega o zagueirão. O Rodolfo na jogada. Dessa vez ele foi bem. O meio campista do União Brabarense. A bola se perde para a linha de lado. Lateral para o União Brabarense. Cobraram. Eliandro já cobrou. Rodolfo. Domina o médio volante. Daniel Brabarense. Solta com o Eliandro lá pelo setor direito. Evita a saída de bola para a linha de lado. Não tem para quem tocar. Sai jogando ali. Outra vez com o Eliandro. Lá vem o União. Bola solta ali no meio. Era para o Juninho. Ficou caído. Recupera o time da Itapirense. Desce com o Robinho. Sai da ponta. Vai para o meio. Soltou no meio com o Danilo Oliveira. Está bem marcado. O Danilo Oliveira protegeu. Soltou a bola para a rocha pela ponta direita. Lá vem Itapirense. Olha a chance. Vai fazer. Passou pelo Danilo Lima. Robinho defendeu o goleiro. De novo o Robinho. Outra vez o goleiro defende. E a bola para fora. Vladimir. Meu amigo. Se não tem esse goleiro aí. O Daniel Ferreira. O União já estava tomando quatro. Mais duas grandes defesas. Primeiro. O Rocha. Aliás. O atacante ali. O Danilo Lima. Foi surpreendido pelo Morrinho. O artilheiro. Impediu que ele concluísse. Na sequência. O Robinho tentou duas vezes. Para duas grandes defesas. Do Daniel Ferreira. Está pressionando a equipe da Itapirense. Em busca do primeiro gol. Segue 0 a 0. Mia. Ô defesinha ruim. Pelo amor de Deus. Obrigado goleiro. Obrigado novamente ao Daniel. Espetacular. Fica no chão. Ganha um tempo. Esprie esse time um pouco. Não fala. O time não conversa. O miolo de zaga é horrível. A avenida pelo setor esquerdo. Que é em cima do tal Moraes. Aí é uma avenida espetacular. Tem que conversar. Médio volante. Tem que encostar. Dar um passo atrás. O camisa 8. Ô. Você vai jogar. Você vai participar. Você vai marcar. O que você quer fazer. Não se preocupe comigo. Eu estou em campo. Então o time. Isso aí. É muito cedo para falar. Mas é muito ruim demais. Muito ruim demais. Não quero chegar naquela frase maravilhosa. Que tem um comentarista da cidade que fala. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de falar isso. Ainda não é uma porcaria. O time ruim, rapaz. Brincadeira. Mas já na primeira rodada. Já na estreia. Mas aqui mostrou alguma coisa. E o de zaga não se entende. Não fala. Não conversa. O goleiro está salvando a pata. O Valdivinho acabou de falar. Era para estar uns 3, 4. Sacolas era para estar cheia. Lá vem Itapirense na cobrança. Ele arremessou o lateral lá pela ponta esquerda. Quase 40 minutos. Du vai para a batida. Tentou com Danilo Oliveira. Recuperou a zaga do União Brabarense. A sobra de bola vai ficando ali no meio campo com o Gabriel. Luiz Antônio tem um domínio de bola. Bola tocada para fora. Mas bateu no jogador da Itapirense. É lateral para o União Brabarense cobrar. Vladimir. É lateral sim, Roberto. E vale salientar. Lógico que é primeiro jogo ainda. Tem muita coisa para acontecer. E tem jogadores ainda para estrear. Os paraguaios ainda não puderam jogar nesta rodada. Entre eles um defensor. Quem sabe tenhamos melhores condições nas próximas partidas. Inclusive para o Gabriel do próximo sábado. Ah é. Porque com isso aqui que está vindo em campo. Aqui vai apanhar em casa. Vai apanhar em casa. Aí é feinho. Vai ficar feinho. Você está com saudade do Edson Rocha e do Magno? Está vendo? Está dando saudade agora. Vou parar a golfe. Não sei não se juntar. Olha, é a primeira partida. Estou com o Vladimir. Entendo. Mas não tem um segundo de tranquilidade para trocar essa bola. Está aí o menino que joga lá o Daniel. Dá um jeito. Toca essa bola curtinho. Presta atenção na descida. Lá do Eliandro que está toda hora sozinho. Aparentemente sabe jogar. Já derrotou. Vamos acompanhar então. Eliandro tem a posse de bola. Solta curtinho novamente para o Rodolfo. Domino meio campista. Dentro ali na frente com o Matheus Café. Voltou com o Luiz Antônio. Para o Matheus Café. Para ele. E o pinta o cruzamento. Para o Dandã. Para o gol. Impediu. Está impedido. Está impedido. Mas foi um belo lance. Uma boa construção. Não é, Vladimir? Já chegou. O que não havia feito até agora. Em 40 minutos fez. Uma boa troca de passes. Pelo lado direito. O ataque e o cruzamento. Aí quando o Dandã mandou para a Cedes. Estava impedido o segundo assistente. O árbitro. Está no mundo. Essa é a jogada tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Fácil. O cara fez o ar. Estava impedindo. Não tinha importância. Mas você vê como é fácil. O futebol só é difícil para quem não sabe jogar. Para quem transforma a bola no tijolo. Então eles têm essa qualidade do meio para frente. Faz a jogada curtinha. Como estão fazendo em cima do lateral esquerdo aqui. O lateral esquerdo. Vamos falar. O Eliano sabe jogar. Tira proveito do lateral. Você ligado na Brasil. E a Brasil ligada em você. Um abraço a você que também nos acompanha. O jogo com imagens da FPF TV. Com retransmissão da TV SB Notícias. Da Rádio Brasil. Bola solta aqui na direita com o Alexandro. Domina Itapirense. Bateu nos pés do Dandã. Lateral para Itapirense. Cobrara. 42 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Itapirense 0. O Leão Bravarense também 0. A Itapirense é lançada ali pela ponta direita. Ajeitou com o jogador Rocha. Cortou no meio do caminho. O Rodolfo. Lateral para Itapirense. Alexandro já cobrou. Para Danilo Oliveira. Ficou caído. Retirou Danilo Lima. Sobra de bola com o Gabriel. Dominando o Gabriel. No meio com o Bruno. Dominando o Bruno. Está marcado ali pelo Luiz Antônio. De uma marmaria soltou pela ponta esquerda. Boa bola para o Robinho. Trabalhando o Robinho. Toque de Leandro. Lateral para Itapirense. Cobrar lá pela ponta esquerda, Vladimir. Concordou com a marcação o Leandro. Mas foi ele sem o último a tocar na bola. Por isso o arremesso pertence à equipe da casa. Ligados no futebol da Brasil. O Marcos Soares. O Lázaro e a Suzy. Obrigado pelo carinho da audiência. Despachou a Leandro. A bola vai caindo aqui na ponta esquerda. Protegeu o Alexandro. Ganha a lateral time da Itapirense. Alex Sandro vai para a cobrança. Toca curtinho ali. No zagueiro central, Julinho da equipe da Itapirense. Faz o giro. Solta a bola com o Matheus na cabeça do grande círculo. Solta a bola com o Bruno. Dali para a Du pelo setor esquerdo. É para o Robinho. Dominando o Robinho. Tem a marcação do Leandro. Domina o camisa 11 do time da Itapirense. Sobra de bola de Matheus. Para o Juninho, o zagueirão central. Domina o Juninho. Solta a bola com o Gabriel. Outra vez para o Matheus. Vai tocando a bola Itapirense. Lançamento em profundidade. É para o Robinho. Mão na bola, né? É, dominou com o braço ali o Robinho. E o árbitro marcou a falta para a equipe do Ninho. Apanhou da bola. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. 63 anos com você. Teste o Canatiba. O diz do momento. Dominando o Bruno. Lá pelo setor esquerdo do campo defensivo. Recupera Rodolfo para o time do Ninho Brabarense. O Ninho tenta chegar mais agora no finalzinho do jogo. Bola solta com o Richard. Dominando o Richard. Solta aqui na esquerda para Moraes. Trabalhando o Moraes. É para Dandã. Recuperando Rocha para o time da Itapirense. Para Danilo Oliveira. Dominou 10 da Itapirense. É para Danilo Lima. Outra vez para Danilo Oliveira. Na cabeça do grande círculo. Tenta a devolução. Arma jogada da Itapirense. Lançamento é de Rocha pela ponta direita. Vai Rocha. Tem a marcação do Moraes. Parou. Prendeu a jogada. Girou. Pintou o cruzamento na grandeira. Tira Richard de cabeça. A sobra de bola de Não Brabarense com Luiz Antônio. Dominando Luiz Antônio. Tem lá pelo setor direito pedindo bola. O jogador Eliandro. Tentou o lançamento na frente. Vai Matheus Café. Dominou o centro avante. Matheus Café. Chega Alexandro. Impedido. Impedido já, né Vladimir? É, o Café passou do ponto nesse lance e o árbitro marcou o impedimento. O Café que passou do ponto, não é certo? Não, não é legal. 45 minutos. Lançamento no combate de ataque. Facilitou a defensiva ali do goleiro. Daniel Ferreira do Não Brabarense. Bola com Dandã pelo setor esquiando. Domina a bola. Camisa 7 do Não Brabarense. Tentou o lançamento ali. Era para o Luiz Antônio. No costado do Luiz Antônio. Ficou fácil para a defensiva da Itapirense. Bola com... Mais um. Para o Bruno ali na cabeça do Grande Círculo. Está terminando o primeiro tempo aqui no Coronel Chico Vieira e Itapira. Bola com Danilo Oliveira. Pro comando de ataque com Danilo Lima. Cortou no meio do caminho o Richard. Perto à direita nela. Sobra de bola vai ficando ali com o jogador do Alexandro. É, para Gabriel agora. Alexandro lançado pelo setor direito. Vai acabar o primeiro tempo. Bola solta com o Rocha. Gabriel. Outra vez para a Rocha. De novo para Gabriel. Para Alexandro pelo setor direito. Lá vem o time da Itapirense. Outra vez para Gabriel. 46 minutos. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo no primeiro tempo. Zero Itapirense. Zero também o Não Brabarense. Gabriel domina o médio volante da Itapirense. Está ao seu lado pedindo bola ali. O Daniel. O Danilo Oliveira. Bola comprida. Buscando a colocação do Alexandro. E a bola foi para fora. Lateral para o União Brabarense. Fala aqui mesmo. É, saiu. Saiu sim. Não conseguiu alcançar não. Alexandro bola para o União Brabarense no campo de defesa. Ô, Mia. Vamos mandar um abraço. Contanto de novo com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Grande delay, cara. Cara, o cara é um apaixonado pelo futebol. Impressionante. Não importa a divisão, hein? Não interessa a divisão. Vai acabar o primeiro tempo. Moraes cobrou o lateral. Apita o árbitro. Paulo Santiago Medeiros. Fim do primeiro tempo aqui no Coronel Chico Vieira e Itapira. Zero para a Itapirense. Zero para o União Brabarense. E diga-se de passagem. Resultado se deve ao goleiro Daniel Ferreira. Grandes defesas neste primeiro tempo. Que segue em frente. Agora, às 16 horas e 4 minutos. Voltamos. O comando da Jornada Esportiva Brasil. Para ele, o narrador que agora, no segundo tempo, vai narrar o gol do União Brabarense. É com você, Roberto. Muito obrigado, professor Laerte Ramos. Bola rolando já neste segundo tempo. E o União Brabarense tem a cobrança. De falta lá pela ponta esquerda. 23 minutos, 23 segundos de jogo deste segundo tempo. É bola para o União Brabarense. Bola parada. Levantamento na grande área do goleiro Hugo. Está posicionado. Levantou ali na primeira trave. Ouve o cabeceio. Chega a defensiva. E o ato está marcando irregularidade. Bandeira está marcando. É posse de bola para a defensiva da Itapirense, Vladimir. É, a posse de bola pertence à Itapirense. Pedindo só um up aí no meu retorno, por favor. Ninguém moveu. Está legal. Obrigado, Vladimir Catarino. Bola solta ali no comando de ataque da equipe da Itapirense. Subiu a zaga do Neobro Brabarense, cortando de cabeça a lateral de novo. Para a Itapirense cobrar. Está marcando o posse de bola para o União. Não vai com falta, né, Vladimir? É, falta bem ali na linha divisória do gramado. Vem o União. Trabalhando o quarto, o zagueiro Richard. Bola lançada lá pela ponta esquerda para o Daniel Dandã. Matheus Café fica com ela. Domina Café. Rolou atrás para a Moraes. Para a Dandã. Vamos acompanhar a jogada. Jogo parou, prendeu. Bela fita. Bateu. Bateu direto. Poderia ter jogado ali na linha da Cal, na entrada da pequena área, que o jogador do Neobro Brabarense, que era o Leandro, né? Ou melhor, o Juninho, Vladimir. É, o Leandro Dandã. Aliás, o Daniel Dandã fez a jogada e o Juninho estava esperando lá na pequena área. Fez bem o lance, mas depois na hora do cruzamento ele errou na medida. Pegou muito forte, a bola foi para fora no primeiro lance de ataque do Leão Batista na segunda etapa. Lateral já cobrado para Itapirense lá pelo setor direito com o Alexandro. Solta a bola no meio, ele buscando a colocação do Danilo Oliveira. Deu combate à zaga do Neobro Brabarense. Sobra de bola vai ficando lá pela ponta esquerda, vem trabalhando o time da Itapirense. Solta a bola no meio ali com o Danilo Oliveira. Para o jogador Gabriel. Boa bola na esquerda para a penetração de Du. Bateu Du, fez um levantamento, sobe. O goleiro Daniel Ferreira para ficar e fazer a boa defesa para o time do Neobro Brabarense. Lançamento para Luiz Antônio. Trabalhou Luiz Antônio com o Daniel Dandã. Devolveu com o Luiz Antônio, perdeu a bola em seguida. Recupera o time do Leão. Deu a bola para o Dandã pela ponta esquerda. Lá vem o Leão. Pintou o cruzamento. Chegou o zagueiro, Matheus. Travou junto com a chegada do atacante do Neobro Brabarense. A bola para fora, Vladimir. É, de novo a jogada feita pelo Dandã. O cruzamento na área. Dessa vez o Matheus foi quem fez o corte. Estava pronto para concluir para o voo ali o Juninho. Corte feio para o União. O Daniel Dandã vem na cobrança. Escanteio para o União Brabarense cobrar. Já vem com uma nova postura. Daqui a pouco o Fofão fala. União Brabarense para esse segundo tempo. Daniel Dandã vai para a cobrança do escanteio pela ponta esquerda. Vai alçar bola na grande área do goleiro Hugo Placar de 0 a 0. Vai autorizar o árbitro. Está autorizado. Correu para a bola Dandã. Na primeira trave de novo. Para fora é outro escanteio, Vladimir. É, a cobrança foi meio estranha, né? Não foi legal não do Daniel. Mas o Bruno deu uma força. Que o Dunião colocou a bola de novo pela linha de fundo. Troca agora o batedor do escanteio. A cobrança fica na cargo do Juninho. Juninho vai para a cobrança. O moço de frutal. Vai Juninho. A família Camargos torce por você. Bola levantada. Passa por todo mundo. Passou pelo goleiro Hugo. Vai do outro lado e a bola sai para a linha de lado. Favorece a defensiva da Itapirense, Vladimir. É, foi um pouquinho forte, né? O cruzamento feito ali pelo Juninho. Passou por toda a extensão da área e saiu do outro lado lá pela linha lateral. Ligados no futebol da Brasil. Gervásio Remédio no Jardim Alfa. O Edson Rossi. O Dirlei Miranda. O doutor Marco Pizzolato. Obrigado pelo carinho da audiência. Domina Dandã. Olha a batida. Batemos a guerra. Linha de fundo, escanteio para o União Barbarias Cobrara. É, a União já fez mais nesse comecinho de segundo tempo do que em todo primeiro em termos de ataque, né? Mais uma vez, quem arriscou de longe ali foi o Dandã. A bola resvalou na defesa. Linha de fundo, escanteio lá do direito do ataque e a cobrança a cargo do Luiz Antônio. Quase cinco minutos de partida, etapa complementar aqui em Itapira. Segunda divisão, sub-23, primeira rodada. Luiz Antônio vai para a cobrança. Perna à esquerda, levanta o cabeceiro e pulga sobre a meta do goleirudo. Tiro de gol, Vladimir. O capitão, zagueiro capitão do União Barbariança, o Richard foi quem cabeceou. Mas não estava legal, não estava muito bem equilibrado, não colocou para fora. É tiro de meta. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbariança, 63 anos com você. Esportivo, o refrigerante do prazer. Bola solta para o time da Itapirense. Domina a bola ali com o jogador Danilo Lima. Pradu, pintou o cruzamento na grande área, tentou rocha, sobe o goleiro Daniel Ferreira, faz boa defesa para o time do União Barbariança. Sai jogando com o Moraes, trabalhando outra vez, é para ele, no comando de ataque ali com o Matheus Café. Recebeu a falta para o árbitro, falta para o União Barbariança, cobrar no campo defensivo, Vladimir. É, por falta de uma, foram duas as faltas cometidas. O árbitro marcou a segunda, o Leão da 13 já bateu. Domina a zaga do União Barbariança e sai jogando ali com o Richard. Dominando o Richard, passou pela marcação, soltou com o Juninho, na direita para o Leandro, vai partir para cima da marcação, não passa pela zaga. Bola manda a bola para fora, a zaga da Itapirense, lateral para o União Barbariança e cobrar. Leandro vai para a movimentação da bola. 6h30, decorridos de partida desse segundo tempo, é para o Julio Isantônio. Tentou com o Matheus Café, jogada de Liri, fundo, pintou o cruzamento, bateu no quarto, o zagueiro Matheus, é escanteio, Vladimir. Outro escanteio, né, se fosse torneio nisso, o União Barbariança já estava em vantagem. Bola pela linha de fundo, última a tocar nela foi o jogador Matheus, e o escanteio será cobrado pelo Luiz Antônio. Escanteio para o União Barbariança e cobrar pela ponta direita, vai o União. Quase sete minutos, Luiz Antônio levantou na primeira trave, tirou, olha só, abre a batida, bateu no zagueiro, vai para fora, escanteio, Vladimir. É, primeiro no lance, houve a dividida, né, na primeira jogada do café com o zagueiro da equipe do Itapirense, que acabou levando a pior, está caído. E na sequência, no rebote, o Julinho chutou bola mascada, foi tocando em diversos atletas, até sair pela linha de fundo. O União tem outro escanteio, o jogo está parado para o atendimento médico ser prestado. Agora, eu vou falar exatamente para você, que em sete minutos ele fez mais do que em 47. Aparentemente, outra postura, concordo plenamente. Passou aquele susto, aparentemente, sim. Tocando a bola, tem que usar o lateral direito aqui, já está merecendo até um golzinho. Por que não? Teve oportunidade agora com o corte. Então, vamos lá, vamos lá acreditar, porque o time também da Itapirense não tem nada de show aí, não. É escanteio para o União Brabarense cobrar, mas o jogador da Itapirense está caído ali na pequena área, né? É o Alessandro, está se levantando, já está se recuperando e vai ser recolocado agora no jogo. Caiu um saco de café na cabeça dele. Escanteio para o União Brabarense cobrar. Quem vem lá, Vladimir? A Juninho? É o Juninho. Juninho, camisa 10, posicionado para a cobrança. Todo mundo na grande área do goleiro Hugo. Da Itapirense está autorizado. Juninho, perda à direita, levantou forte na segunda trave e dá um tapa na bola, Hugo. A bola volta com o Leandro. De cabeça, armou o contra-ataque da Itapirense. Tentou passar ali pelo zagueiro, recuperou o zagueiro, cometeu a falta, ganhou vantagem. Vai Danilo Oliveira. Boa bola para a Rocha. Olha o contra-ataque da Itapirense. Pintou o cruzamento, olha a chance, o toque para o Robinho. Tira a zaga do União Brabarense, afasta o perigo. Rebate e volta ainda com o time da Itapirense com o Bruno. Bateu o mascado. Facilitou a defensiva do goleirão, o Barbarense, Vladimir. É, para a sorte do União, o contra-ataque da Itapirense foi todo atrapalhado, né? Agora ficou caído lá o Rodolfo. Vai pedir atendimento médico. Teve a chance no contra-ataque da Itapirense, mas também não aproveitou. Uma jogada de Ralf, né, do Corinthians, que atrasou curtinho, o goleiro saiu, foi expulso, teve que sair da grande área. É só isso. Aconteceu uma besteira aí, pronto, não aconteceu mais nada. Quando mais nada seria o gol. Beleza. Tem que manter essa postura, jogando pelas laterais, curtinho, tabelando, que o gol acontece. Mas, vou parar de usar essa expressão, aparentemente, está tudo tranquilo. A equipe está mais tranquila. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Esportivo, o refrigerante do prazer. Vai ser reiniciada a partida aqui na cidade de Itapira. Estamos com 9h46 desse segundo tempo. Estreia das equipes da 2ª Divisão Sub-23 de 2019, 0x0 para a cara. Você vai estar ouvindo o toque eletrônico de Itamar Rodrigues, marcando 10 minutos de jogo. Tirou ali o jogador da Itapirense. O ato dá posse de bola para o União Barbarense cobrar. Moraes toma posição para cobrança. Já sai jogando outra vez a bola tocada para fora. Continua o União Barbarense no campo de ataque, ali no meio campo. Moraes vai para a cobrança do arremesso manual para o time do União Barbarense. Toma posição lateral esquerdo do União Barbarense para movimentar a bola. Subiu o Bruno, cortando. Rebote vai ficando no meio campo ainda com o time da Itapirense. Para Danilo Oliveira. Perna direita. Lançamento para Danilo Lima. Trabalhou para a rocha, melhor dizendo. Chegou o zagueiro. Afasta o perigo do União Barbarense. Meteu para frente. Toca a bola para fora, Vladimir. Do jeito que deu, né? Fez o corte e bola pela linha lateral para aliviar ali a situação momentânea. Mas ainda tem o arremesso da Itapirense. Lateral já cobrado pelo Du. Cortou lá atrás a zaga do União Barbarense. E o rebote vai ficando com o quarto zagueiro, Matheus. Trabalhando, Matheus. Dali para Juninho. Vem buscar jogo no meio campo, Bruno. Outra vez para Juninho pelo setor direito. Domina o zagueirão central. Já rompe a linha demarcatória do gramado. Solta a bola no meio campo com o jogador Bruno. De novo para Juninho lá pela ponta direita. Trabalhou. Tentou a jogada ali. Cortou. O Richard de quarto zagueiro do União Barbarense. Brigando ali com o atacante. Mas a bola saiu. Lateral para o União Barbarense cobrado, Vladimir. É lateral ainda no seu campo de defesa. Enquanto isso, todo jogador. O Itapirense no trabalho de aquecimento. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Delbu. 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Dominando a Itapirense. Com Danilo Oliveira lá pelo setor direito. Rola atrás ali para o zagueiro Matheus. Pradu pelo setor esquerdo. Dominando o lateral canhoto da Itapirense. Solta a bola ali no meio com o jogador Gabriel. É Pradu. Pintou o cruzamento em cima da zaga do União Barbarense. Mas o homem já falava o lance, né? Posse de bola para a defensiva do União Barbarense. Cobrava, Vladimir. Ligados no futebol da Brasil. O dito da farmácia, o Sérgio Margato Bala. O Celso Galeardo, Claudemir Benizar e Bil. Torcendo pela União Agrícola Barbarense. Acompanhando o jogo. Zero Itapirense. Zero também União Barbarense. Bola no meio campo. Ficando ali com o Luiz Antônio. Trabalha Luiz Antônio. Tem Eliandro na direita. O toque por baixo. O Ode está marcando agora a posse de bola para a defesa da Itapirense. Dá uma bronca ali no Luiz Antônio, Vladimir. Lateral para o time da Itapirense. Cobrar pela ponta esquerda. Du vai para a movimentação. Solta a cortinha ali com Danilo Oliveira. Perto da esquerda atrás por quarto o zagueiro Mateus. Para Juninho. Está sozinho ali na cabeça do grande círculo. União toda no seu campo defensivo. Bola para Bruno. Outra vez para Juninho. Dali para Danilo Oliveira. Trabalha Danilo Oliveira não. Tem para quem tocar ali. Pega a chegada dos companheiros. De novo Danilo Oliveira. Du sai da ponta. Vai para o meio. Está marcado ali pelo Juninho do União. Para o jogador Gabriel. Na direita para Bruno. Outra vez para Gabriel. Na cabeça do grande círculo. Dali para o Danilo Oliveira. Domina o camisa 10 da Itapirense. Solta a bola. Atrás ali para o Gabriel. Jogada forte para o Robinho. Forte demais. E a bola para fora. Vladimir Catarino. É forte demais. O Robinho até foi para a bola. Mas não dava para alcançar não. O tiro de meta pertence à União. E atenção torcedor. A Rádio Brasil e a TV ACB Notícias. Giram tempo e o placar do futebol. Aqui em Itapira. Decorridos agora a 14 minutos. Primeiro tempo. Primeira rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 2019. No placar Brasil. Você confere comigo. Itapirense 0. União Barbarense também 0. No grupo 5. O segundo tempo. O Amparo vai estreando com vitória. 2 a 0 para cima do Atlético Moji. Quem também vai estreando com o pé direito. É o Andradina pelo grupo 1. Por enquanto. Andradina 1. Tocou 0. Informação para a Assistec. Elifab. Distribuidora exclusiva NET no Brasil. Rádio Brasil. Futebol. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. O time da Itapirense domina a bola. Lá com rocha pelo setor direito. Passa pela marcação da zaga do Neobarbarense. Tocada pela zaga pela linha de fundo. Escanteio para a Itapirense cobrar. Vladimir. Eu sei. Pela linha de fundo. É o rocha. Tira. Toma a posição. Rocha. Camisa 7 para a cobrança de escanteio para a Itapirense. Perda à direita. Levantou na primeira trave. Tirou a zaga do União. Volta a bola com o time da Itapirense. Com o Alexandro. Cruzou aqui pelo setor esquerdo. Dominou no peitoral Danilo Oliveira. Pintou o cruzamento na grande área. Subiu o goleirão Daniel Ferreira para fazer a defesa para o Neobarbarense. Vladimir. Com tranquilidade. Soberano lá o Daniel Ferreira. Estava sendo acossado lá pelo atacante. Mas não teve problema não para ficar com a bola. Eduardo Coelho. Fofão. Quase 16 minutos de partida. Segundo tempo. E o jogo nesse segundo tempo, Fofão? O primeiro momento do que estava. Do que foi principalmente o primeiro tempo. Foi horrível. Agora tirou um pouco o pé, né? Voltou um pouco, né? A equipe do Itapirense está usando bem aqui. Principalmente o setor esquerdo. Em cima do lateral esquerdo, Moraes. Também não gostei do primeiro tempo dele. Ele dá muito espaço para o seu marcador. Então, não atacou mais. Não conseguiu colocar mais a bola aqui à frente. Vamos manter a tranquilidade. Para que essa bola possa chegar, possa rodar. Passando pelos pés do Juninho, do Luiz Antônio. Ele sempre tem intimidade com a bola. E possa, com esse menino, o Daniel Dandan aí, possa, nessa movimentação dele, ser um jogador importante. Não só na armação, mas também na jogada individual, como ele fez logo no comecinho da partida, lá pelo setor esquerdo, saindo do seu marcador, cruzando por muito pouco. A União não abre o placar. São pequenos detalhes, situações que você pode aproveitar e dar a sequência do jogo para que você possa chegar ao gol do adversário. Você não pode deixar o adversário falar, o time dele cansou. Vamos para cima dos homens. Não, não é nada disso. É saber jogar, jogar com o inteligente que você faz o placar. Goleiro Daniel Ferreira repõe a bola em jogo. Dominando aí o zagueiro central. O João Batista, pelo time de Leão Brabara, soltou com o Matheus Café. Ele tentava na frente ali com o Juninho. E o árbitro marca a falta do Juninho, Vladimir. É, não gostou não da marcação o Juninho, mas o árbitro acabou marcando sim. A falta foi marcada e o Dandan está voltando, né? O Daniel Danante saiu para receber atendimento médico. Está voltando na equipe do Neon. Trabalha a Itapirense com o jogador Bruno. Solta na direita para Juninho, o zagueiro central. Domina o zagueirão central. Faz o giro, solta a bola com o Gabriel na cabeça do grande circo. É o médio volante que tem a posse de bola. Dali para Danilo Oliveira. Dominando o Danilo Oliveira. Vai em cima dele ali o jogador Léo Steppe. É o Danilo Lima agora quem domina a bola. Recuperou o Matheus Café. É para a Dandan. Olha lá, vem o Neon Barbarense. Dois contra o três. Boa bola para o Matheus Café. Vamos acompanhar. Matheus Café bateu, travou o zagueiro. Estanteio, Vladimir. É. Matheus Café se preparou para o chute. Vem no carrinho limpo. O Matheus fez o corte e colocou a bola pela linha de fundo. Bela jogada do Neon Barbarense. O setor de esquerda do seu campo de ataque. Tem ainda a cobrança do tiro de canto. E é o Dandan. E é o Dandan. Entendeu? Você vê? Ele puxou o contra-ataque e esperou a passagem do jogador. Se fosse o copo, ele pariu o gol. Se fosse o 25, ele pariu o gol. No que ele ameaçou chutar, bater, o rapaz falou, não, eu vou cortar. Mas se ele dá o corte, aí ele não fala na corte da divisão, evidentemente. Escanteio para o Neon Barbarense cobrar. Juninho. Juninho para a cobrança. Ajeita a bola, o camisa 10 Barbarense. Perda da direita fechada. Em cima do goleirão Hugo para fazer a defesa, Vladimir. Ah, muito fechado, né? Fechado demais. Tranquila a defesa feita pelo goleiro Hugo nessa conversa dos cantinhos. Vamos à informação, plantão esportivo Leandro Ramos. O Amparo amplia o segundo gol de MT aos 11 do segundo tempo. Terceiro do Amparo no José de Araújo Sintra. Agora Amparo 3, Atlético Mogi 0. Olha o Neon, boa bola com o Leandro pela ponta direita. Dá um toquinho a mais forte na bola, protegeu a zaga, sai da meta o goleiro Hugo para fazer a defesa. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. Bola solta com Rocha pela ponta direita. Chegou a zaga do Neon Barbarense com o jogador Richard e cortou para Moraes. Tentou sair jogando, bateu contra o corpo do adversário. Ganha lateral o Neon Barbarense no seu campo defensivo. Você já está ouvindo aí o toque eletrônico acionado pelo Itamar Rodrigues, marcando 20 minutos de partida deste segundo tempo. Zero para Itapirense, zero também para o Neon Barbarense. A Itapirense vem para o campo de jogo. A sobra de bola vai ficando ali com o lateral Leandro. O ato marcou falta do Rovinho sobre o Eliandro. Falta para o União, Vladimir. O ato pela... Uma acertada marcou a falta. E atenção, torcedor da Brasil. A Rádio Brasil, TV, a Cibernotícias e a FPF TV. Gira um tempo e o placar do futebol. Aqui em Itapira, decorridos agora 20 e 40. Segundo tempo. Primeira rodada da segunda divisão de 2019. No placar Brasil, você confere comigo. Itapirense, zero. União Barbarense também, zero. Começou na manhã de hoje o Campeonato Paulista nas categorias Sub-15 e Sub-17. Nas duas categorias, o Neon enfrentou o 15 de Presicaba e nas duas categorias perdeu pelo placar de 1 a 0. Teste o Canatiba, o diz do momento. Tá no futebol, tá na Brasil. Aqui domina o time da Itapirense com Danilo Oliveira. Dominando o Danilo Oliveira, volta a bola pro camisa 10 da Itapirense. Pradu, pelo setor esquerdo, tentou na frente com Robinho. Outra vez, ganha a bola Danilo Oliveira. É habilidoso esse camisa 10 da Itapirense. Rola a bola ali na cabeça do grande círculo. Trabalha, ergueu a cabeça, sai jogando, solta a bola pra Rocha lá pelo setor direito. Dominando Rocha. Pra Alexandro. Trabalha Alexandro, passa o pé direito, sobe a bola. Encostou o Bruno, é pra ele. Dominou o Bruno, devolveu com Rocha lá pela ponta direita. Sai da ponta, vai pro meio. Lá vem o time da Itapirense. Se enrolou um pouco na marcação ali, solta a bola, tá desmarcado o Gabriel no meio campo. Domina o Gabriel. Puxou a bola pra perna direita, faz o giro. Toca atrás ali, buscando a colocação do quarto, o zagueiro Matheus. Na frente pra Robinho. Dominando o Robinho. Tá bem marcado ali pelo Richard. Deu a bola pra Du, pela esquerda. Pintou o cruzamento, saiu o goleirão. Machonada, travou a zaga, recupera o Leandro. Na frente solta Luiz Antônio. Mas a sobra de bola vai ficando com a zaga da equipe da Itapirense, Vladimir. É, e ficou caído lá. Na verdade não caído, mas sentindo lá o goleiro Daniel Ferreira. Jogo paralisado. Depois do ataque da equipe da Itapirense. Tá prestando atendimento médico, a equipe médica pro goleiro do Daniel. Daqui a pouco tem a primeira alteração do jogo feita pelo técnico Dênis Augusto. Pode ser até o coffee. O coffee tá sentindo um pouquinho de açúcar, falta energia pra ele. Tem o leite, mas leite sem sugar, entendeu? Mas o café amargo não é melhor do que café com açúcar? Eu particularmente não gosto de café, entendeu? Então pode ser, de repente, uma colheradinha de açúcar daria mais energia pra ele. Mas a verdade é uma só nesses 23 minutinhos. É um outro time. É uma outra postura. Vamos ser coerente aqui. E esse menino que vai entrar agora, que o Vladimir vai falar quem é, daqui a pouco, de repente, pode ser a chave da solução, principalmente no ataque. Tá faltando detalhezinho pra abrir esse pra cá. 23 minutos decorridos e partida da etapa complementar. O goleiro Daniel Ferreira continua sendo atendido. Lá na pequena área do União Bravarense. E tem um jogador pronto pra entrar, né? É, Vladimir? É o Brendan. Com a desulta, daqui a pouco vai ir pro jogo. Vai ser a primeira alteração feita pelo técnico Denis Augusto. Daqui a pouco, no União Bravarense, Brendan. Camisa número 18. Luiz Antônio vai sair. Luiz Antônio. Boa alteração, meu comentarista, Eduardo Coelho Fofão. Eu quero acreditar sim. Eu sou obrigado a acreditar em tudo, na verdade. Eu não vi um treino, não vi um coletivo, não sou setorista, não sou mágico, não sou bidu, nada disso. Eu acho que quem vive o dia a dia é o treinador, que também tá no bico de sinuca do caramba, que é a grande oportunidade pra ele. Ele está vendo. De repente, o Brendan vai entrar aí. É um jogador de um passe muito bom, né? Um detalhezinho que tá faltando, aquele toquezinho mágico, aquela... Encostar um pouquinho mais pra achar o cofre. Olha, cofre, você vai ter mais uma oportunidade. Confirmando então, Brendan, entrando com a 18 na equipe do União, saiu o Luiz Antônio 11. A primeira alteração do técnico Dênis Augusto do União Barbarense. Sai o Luiz Antônio 11 e entra, Brendan, camisa de número 18. O toque de cabeça ali do João Batista e a bola chega às mãos do goleiro Daniel Ferreira do União Agrícola Barbarense. E já está aqui pelo setor direito, né? Aparentemente é jogador de velocidade. Subiu a zaga da equipe da Itaparense. Deu de cabeça ali o jogador Brandon. A sobra de bola de Leandro. Passa o pé direito sobre a bola. Mais atrás ainda com o jogador que é João Batista. Vem buscar jogo o camisa número 5, que é Rodolfo. Lá na esquerda, bola pra Moraes. Trabalhando Moraes, na frente ali do Rocha. Soltou a bola outra vez ali no meio, buscando a colocação do jogador Rodolfo. Recebeu a falta, a falta marcada pro União, Vladimir. É, o jogo fica truncado nesse momento. Muitas faltinhas, outra agora pro União Barbarense, que já foi cobrado. Bola com João Batista, domina o zagueiro central do União Barbarense. Lançamento é pra Brendan. Trabalha a Brendan, protegeu. Solta a bola aqui pelo setor direito, Brendan. Vai embora. Tentou a passagem, tocou na perna direita do Robinho. Lateral pro União. Mostrou onde ia jogar, né? Ele anda e já cobra. Brendan, tentou ali na frente, era pro Matheus Café. Ficou caído o Café. Recupera a zaga da equipe da Itapirense. Bola com Bruno. Dominando Bruno. É pro jogador Gabriel. Atrás pra Matheus. No lado esquerdo pra Du. Mais à frente, ainda pro jogador Danilo Oliveira. Carrega a bola, o camisa 10 da Itapirense. Cortou no meio do caminho, Matheus Café. A sombra vai ficando com o Gabriel. Dá o combate, Brendan. E a falta marcada do Brendan, Vladimir. É, o Bredo, na tentativa de roubar a bola, cometeu o assalto, está marcada e já cobrada. Tem informação no Brasil? No José de Araújo, o Sintra, Leonardo Bruno, aos 16, o segundo tempo, faz mais um pro amparo, que agora goleia o Atlético Mogi, 4 a 0. A Itapirense com o Rocha. Lá vem o Itapirense, pintou o cruzamento e a bola pra fora. Tiro de meta apenas, Vladimir. É, não foi legal a jogada, não que foi tentada lá na equipe do Itapirense, quem estava no lance era o Danilo Oliveira. Bola pra fora. Alteração agora na Itapirense, meu caro Roberto Miyamoto. Tá saindo o Rocha, com a 7, para a entrada do 16, que é o Wendel. O Wendel, 16, entra, Rocha, 7, sai na Itapirense. A primeira alteração do técnico Luiz Miller. Cansou. Da Itapirense. Rocha cansou. É um ponto de referência em cima da lateral esquerda do União, e coloca um jogador descansado lá pelo setor esquerdo. Robinho domina a bola pra Itapirense. Sai jogando com Juninho, zagueirão central. Na direita pra Alexandro. Domina o Alexandro. Carrega a bola o time da Itapirense, antecipação do Richard. Tem uma bola pro time do União Brabarense. Deixou ali pelo setor esquerdo, é por Juninho. Cortou o Alessandro. Mas a bola já havia saído, é lateral pro União Brabarense, cobrar a flag. É, a bola... A União já não tem mais tanta pressa, dá uma cadenciada no jogo. Tá no ataque o Landa 13. Domina o União Brabarense, bola com o Matheus Café. Lá pela ponta esquerda, trabalhando o Matheus Café. Ficou caído, pediu uma falta. Recupera, Bruno, pra zaga da Itapirense. Solta a bola no comando de ataque. Brigando, recupera o time do União Brabarense aqui pelo setor direito. Vem trabalhando com o Eliandro. Dominando o Eliandro, solta curtinho com o Rodolfo. Põe a bola ali no meio com o Juninho. Trabalhou o Juninho, faz o giro, protegeu, trabalhou. Soltura de bola era pro Brando, cortou do meio de caminho. O jogador, Alexandro, voltou com o Juninho. Põe a bola lá pra esquerda pro Moraes. Chega nele, tocou no lateral, vai pra bola na linha de fundo, escanteio. Escanteio. Quando o Dandã foi pro domínio, o corte foi feito pela defesa. Quem tava ali era o Alexandro. Colocou a bola pela linha de fundo. Outra oportunidade de bola parada é o próprio Dandã. Ele conseguiu o escanteio, agora vai na cobrança. É a última oportunidade do KOF. Se não fizer o gol de cabeça, eu vou até lá no treino e vou tirar o rapaz que ele tá classado. Não é uma tarde pra café. 16 e 34. Estamos com 29 desse segundo tempo, 0 a 0. Dandã vai pra cobrança do escanteio pro União. Bola levantada, sobe o dolerudo. Levanta os braços e faz firme defesa pra Itapirense, Vladimir. É, de novo, né, o Dandã cobrou muito fechadinha e de novo, sem dificuldade, fez a defesa, Hugo. Recupera o Neobarbarense com o Moraes, lá pela ponta esquerda, parou, brecou. A bola ali, na linha que divide o campo, soltou atrás com o Rodolfo, dominando o Rodolfo, trabalhando a bola ali com o jogador João Batista. Tentou na frente, cortou o Alexandro pra equipe da Itapirense, recuperou o Juninho. Tentou na ponta direita pro Brando, disputando bola ali com o do melhor pro lateral esquerdo da equipe da Itapirense. Trabalhou, fez a finta bonita em cima do Brando agora. Sai jogando o time da Itapirense, bola com o Gabriel, dominando o Gabriel. Dali pro capitão Bruno, domina Bruno, faz o giro, solta na direita pra Alexandro. Dominando o Alexandro, lá na ponta direita vai trabalhando o time da Itapirense com o jogador Wendel. Outra vez, Bruno, domina o 10 da Itapirense, tá bem marcado, solta a bola ali no meio. Vem dominando o time da Itapirense, tenta encontrar os espaços, boa bola, tá impedido. Era pro Wendel, mas tava impedido, Vladimir. É, na primeira participação do Wendel no jogo, ele estava debaixo da saia, impedimento marcado, é bola pro União. Bola da saia? Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Bola lançada pra Daniel Dandam, lá pela ponta esquerda, lá vê o União Barbarense. Tem o Alexandro na cobertura, traz pra Matheus Café, tentou a batida, travou em cima da zaga da Itapirense. Bola voltou ali com o Léo e Zé, ele bateu direto, travou de novo a zaga da Itapirense, vai caindo com o Daniel Dandam, lá pela ponta esquerda. Evitou a saída, tentou de calcaia, mesmo assim insistiu, ficou caído, o árbitro manda seguir o lance. A Itapirense recupera Camilo Oliveira pra equipe da Itapirense, solta a bola lá pelo setor direito. Lá vem descendo a Itapirense, toca a bola ali pro jogador Wendel. Dominando atrás pro Bruno. Outra vez pro Wendel, toca a bola pra fora, o Daniel Dandam tá caído no gramado, Vladimir. É, ficou caído aqui ainda no campo de ataque, por isso a bola foi colocada pra fora. E tá sendo prestado atendimento ao camisa 7 do União. É água, toma um mole de água aí que melhora tudo, enche o tanque, vamos lá. Ele é um bom ponto de referência, viu, esse menino aí. Ele se mexe bastante, ele tem noção de bola, foi dele a bola pro café, quem não soube o que fazer, né, esperou a zaga voltar, se atirar na bola pra fazer o corte. São situações assim, por exemplo, eu critiquei o camisa 8 no mesmo tempo, não, não, não se preocupa comigo que eu tô em campo. Segundo a participação dele, segundo o tempo, tá bem melhor, bem mais ativo, muito bem colocado em campo agora, tá chegando no ataque. É uma outra equipe, isso mostra que esse bate-papo com o treinador Denis Augusto no intervalo foi excelente, foi muito produzido, muito, muito produtivo. O Denis Augusto já chama o Brandão, tá conversando com o Brandão daqui a pouco. A segunda alteração no mesmo. E a alteração, portanto, né, não vai voltar pro jogo o Daniel Dandã, tá entrando o Brandão, entra Brandão 13, sai Daniel 7 no União Barbarense. E essa alteração, Fofão? É uma alteração por necessidade, né, por contusão. É, mas é um bom jogador, um jogador que mostrou qualidade naquela oportunidade na copinha. E é um jogador de contenção, na verdade, é um jogador com fogo de gato, realmente, vai ajudar, na verdade. Quarto para o jogo, marca a falta pro União Barbarense da intermediária, Vladimir. É, mais um jogador fica caído ali, me parece ser o Café. O jogo tá paralisado, mais uma vez, para o atendimento médico a ser prestado. Tá doendo ali o Café. Café dói? Esse doeu. Esse doeu, é quando o café amargo dói, né? É o café, normalmente, o café expresso dói mais que o café feito no coador. Falou uma pessoa que entende tudo de café, mais um pouco. Beleza, Vladimir, isso é o cara. Fazendeiro é outro papo, né? Aí, ah, meu Deus do céu. É o cara. O União Barbarense tá com a cobrança de falta. É da intermediária. Mas ele diz que cobra bem falta. É o Juninho. O moço de frutal. Três homens guardaçando o canto esquerdo do goleiro Hugo. 33 minutos de partida desse segundo tempo, tá 0 a 0. Toma impulso. Camisa 10 do União Barbarense. Capricha Juninho. Está autorizado. Perda à direita, bateu. E a bola raspa. O teste vai pra fora, Vladimir. Ah, mas foi uma bela cobrança do Juninho, hein? Todo mundo esperava uma bola mais colocada. Ele optou pela força. Ela passou o rente ao travessão, já pelo lado direito, da meta defendida pelo Hugo. Bela cobrança de falta do Juninho, quase o primeiro gol do jogo. Mas o malão de tinta pega na trave. Ele cacetada, goleirão, só olhou. Sai, louca. E saiu pra sorte dele. Olha o União Barbarense domina a bola lá pelo setor esquerdo. Rolou a bola pra Matheus Café. É pro jogador, Brandon. Domina, vai fazer. Escapuliu a bola do pé dele. Recebeu a bola do Brandão. Mas a hora que ele ia dominar a bola, escapuliu do pé direito, da perna direita do Brandon, Vladimir. Ah, mas o meu treinador no Futebol Socialite de quarta-feira disse que essa bola não tem que dominar, né? Tem que tentar a conclusão de primeira. Quando foi partir pro domínio, o Brandon aí permitiu que a bola escapulisse e fosse pro goleiro Hugo. Sabe tudo de bola. Responde a Itapirense. Melhor pro zagueiro Moraes, do Diogo Barbarense. Outra vez é pra ele lá pelo setor esquerdo, agora pra Brandão. Pra Matheus Café. Tentou a devolução com o Moraes, acabou escorregando. Recupera o Alexandro pra equipe da Itapirense. Lá atrás vai ficando com o quarto zagueiro Richard. Domina Richard. Inteligentemente bateu a bola no corpo do adversário e ganhou a lateral, Vladimir. É, foi inteligente sim, né? Não tinha outra alternativa a não ser tentar essa jogada. E ela deu certo, por isso tem a posse de bola. E no lance anterior, no interior, a gente fala assim, né? É só escorar. Escolha fora, não tem problema. Você não tinha que dominar, não. É só escorar pra ver onde a bola ia. Mas tá bom, menino. Isso é muito novo ainda. Mas valeu a jogada, valeu toda a jogada até a finalização. Bola lançada. É pra Brandão. Dominou. Toque do zagueiro pro goleiro. Faz firme defesa o Hugo, Vladimir. É, teve dificuldade até pra fazer o domínio ali o Matheus. Aí ele chamou o Hugo. Aí o Hugo foi e ficou com a bola. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil. TV ACB Notícias e a FFTV. Giroteu pelo placar do futebol. Olha o time da Itapirense com o Robinho pela ponta esquerda. Tem dois na sua marcação. Toca atrás pro Gabriel. Dominando o Gabriel. Outra vez pra Robinho. Mais atrás ainda com o Matheus. Vai começar tudo de novo a Itapirense. Neste momento do jogo, união toda recuada no seu campo defensivo. Alexandro ficou no meio do caminho ao Wandel. A sobra de bola do Moraes do União Barbarense. Vem buscar jogo o Léo Cep. Solta a bola de presente no corpo do adversário. Ganha o time da Itapirense. Lá vem Itapirense. Vai pintar o cruzamento pra grande área. Pintou o cruzamento. Tentou o cabeceio ali. E o Robinho junto com o zagueiro. Bola vai pra linha de fundo. É escanteio. Marco o árbitro, Vladimir. É escanteio, né? O Robinho subiu. Ele fez o cabeceio, mas a bola foi tirada. É alteração na equipe da Itapirense. Tá saindo o camisa 2 para a entrada do 13. Saiu o Alexandro 2. Entra o Natan. Natan entra com a 13 no lugar do Alexandro. Segunda alteração feita pelo Luiz Miller. Mais uma alteração do técnico da Itapirense. A Itapirense que tem a cobrança de escanteio. Vai pra cobrança. O jogador Danilo Oliveira. Vai alçar bola na grande área do goleiro Daniel Ferreira. Está autorizado perto da carta na bola. Levantou na segunda trave. Sobra de bola do Neobra Marenses. Tentou sair jogando. Perdeu. Recuperou a Itapirense. Olha a chance. O último chute foi do Bruno. Ficou na perna direita. Não está valendo nada Vladimir. O assistente apenas esperou o domínio da bola por parte do atacante para marcar esse impedimento. Eu estava analisando aqui o Natan. De qualquer forma que você escreve o nome dele, sai Natan. Tanto de trás para frente, quanto de frente para trás. Impressionante. Ele é professor de português também. Eu acho que foi aluno do Nonato Maia. Não é possível. Ou do Rubens. O Rubens fala inglês. Natan. Agora, não pode acontecer isso, né? A bola saiu do jogador do União com bola dominada na frente da área. Meu irmãozinho, não é para driblar, né? Não é para fazer o que você fez. Você perdeu a bola. Para sorte, o rapaz tentou o passe. Tinha meia dúzia impedido. Você errou, está lá estendido no chão. Não quero nem saber por quê. Mas alguém deve passar lá. Não faz mais isso, senhor Anta. Pronto, acabou. Toca a bola para frente. Porque até agora, meu irmão, são 38 do segundo tempo. Um segundo tempo espetacular. Muito bom para quem te viu, quem te vê. Merece o resultado muito mais. O empate está muito bom pelo que fez o goleiro do União do primeiro tempo. Mas o segundo tempo está sendo muito bom da equipe do Leon Grito Barbariás. Vai começar mais uma edição do Cartola do Planeta Bola. Liga a Planeta Bola Rádio Brasil. Quer participar? Envie e-mail para a Rádio Brasil. Arroba radiobrasilsbo.com.br Com o nome do seu time. E nós lhe enviaremos o convite. Troféus para o campeão do primeiro turno. E o campeão geral. Cartola do Planeta Bola é show. Venha com a gente. Quase 40 minutos de partida deste segundo tempo. Zero para Itapirense. Zero também para o União. Já escolhi o nome do meu time. Alteração. Já escolheu o nome do meu time. Não, não é alteração. Não, não. Não é alteração. É Samurai Futebol Clube. Quem vem lá? Muda Itapirense pela última vez. Sai o Robinho Onze. Entra o Alisson 17. Alisson 17. Entra Robinho Onze. Sai no time da Itapirense. A terceira alteração processada pelo técnico Luiz Miller. Lá vem Itapirense. Pinta o cruzamento para a grande área. E a bola vai para a linha de fundo. Houve o desvio. Escanteio, Vladimir. É, desvio feito pela defesa. Sim, escanteio. A Itapirense tenta pressionar nesse finalzinho do jogo. Agora com a cobrança do escanteio. Escanteio para Itapirense cobrar na marca de 40 minutos. Finalzinho do jogo aqui na cidade de Itapirense. É a estreia das equipes no Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. Camilo Oliveira na bola. Levantou na grande área. Olha a chance. Subiu. Subiu o goleiro junto com o Robinho. Robinho não. Junto com o atacante ali da Itapirense. Mas é outro escanteio, Vladimir. Outro escanteio. Agora trocou de lado, né? A possibilidade da cobrança novamente vai ser feita lá no mesmo lado. E vai ser feita lá pelo camisa 16 Wendel. Quase 41 minutos de partida. Deste segundo tempo. Zero Itapirense. Zero União Barbarense. União Barbarense que no próximo sábado recebe o Rio Branco. Rio Branco fazendo a estreia na competição no Grande Derbe em Santa Bárbara do Oeste. Quatro horas da tarde. Daqui a pouco a informação. Lá vem Endo para a cobrança de escanteio. Bola levantada forte demais na segunda trave. Sobrou ali pelo setor direito com o jogador, que é o Alisson. Pintou o cruzamento forte também na segunda trave. O cabeceio da zaga do União Barbarense. E a bola vai para a linha de lado. Lateral para Itapirense cobrar. Vladimir. Pelo lado esquerdo do seu ataque. 41 e 40. Finalzinho do jogo. Aqui é Itapira. O Endo levantou para a grande área. A sobra de bola é do União Barbarense. Tenta descer ali no contra-ataque. Dominando a bola ali com o centroavante. Matheus Café. Acabou perdendo a jogada. Recupera Matheus para Itapirense. Soltou na frente para o Endel. Domina o baixinho o Endel. Vai partir para cima da marcação. É para o Dupe. Então o cruzamento travou. Voltou com ele. Lá vem o cruzamento para a grande área. Dá na chance. Trava. No momento que o jogador da Itapirense ia preparando o chute. Vladimir. Que chute horrível. O primeiro até que foi legal. Ficou na marcação. Mas depois o Bruno decidiu que queria decidir o jogo. Mas mandou a bola lá na cidade. Nem sei que cidade tem para aquele lado. Mojimirim. Mojimirim. Exatamente. Mojimirim a bola foi parada do Bruno. Muito bem. Na verdade ele foi atrapalhado. Não é, Vladimir? O jogador do União chegou junto com ele. No momento que tem aquela bola. É 880. Deu 800. Essa bola foi longe. Caiu lá. E Mojimirim. Você se lembra do Mojimirim aqui? Ano passado, né? Ano passado. Exato. O Mia continua falando que eu vim aqui. Eu não vim aqui ano passado. Não, não estava. Você fez pela atividade. Eu estava de castigo. Isso. Dia 7 de março do ano passado. Mojimirim 2, União Barbarense 1 de virada aqui no estádio da equipe da Itaperense. Em um dos pifos jogos do União Barbarense no ano passado. Aliás, o União tem feito, fez dois anos muito ruins, né? 2017 e 2018. Dois rebaixamentos. Nessas duas temporadas, o União disputou 38 jogos e perdeu 24 vezes. Tendo vencido oito, empatado o seis. Portanto, duas temporadas a serem esquecidas pelo União. Mas também, como a diretoria daquela, não dava para esperar nada. Não podia esperar nada, né? Você sabe quem marcou o gol naquele dia? Eu não sei. O filho daquele artista lá da Globo. O Wilker. Rapaz, o meu Deus. Ele é o Wilker 2, né? Porque o verdadeiro morreu. Ele era o cover, né? Nós conheci a bola por ver de bola. Impressionante. Quase 44 minutos. A vem bola, o time da Itapirense. Bom jogador, olha a chance ali do Endel. Dominou o Endel. Pintou o cruzamento, olha a chance da Itapirense. Vai fazer, dominou o Danilo Lima. Tentou a batida, bateu em cima da zaca do União Barbarense. Insistiu ainda o Danilo Lima. E a bola vai para fora. Mas que coisa, Vladimir. O goleiro Daniel Ferreira, ele juntou um balde com 20 litros de leite. Quase ele mete o pé no balde nesse lance, né? Porque ele saiu de forma atabalhada, mas acabou impedindo ali a jogada no primeiro momento. Depois, na sequência, o ataque da Itapirense não conseguiu concluir. E tem jogador do União caído lá, o jogo está parado. O jogador caído é o balde. É o balde, exatamente. Ele tomou uma porrada do goleiro. Aí, Vladimir, isso aí é o beabá também do futebol. Deixa, é minha. Tô na bola. Ele quis dividir com o goleiro, tá lá o corpo estendido no chão. Aí é caso de maca, hein? Vai sair de maca o rapaz lá. Ele tá prontinho. O GPS dele desligou. Entendeu? Parece o GPS do amigo nosso que a gente conhecia. Totalmente perigoso. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O goleiro tá pedindo desculpa. Desculpa aí, mano. O rapaz falou, não? Onde eu tô? Que cidade é essa? Mas quase que a besteira é completa. Brincadeira. Teremos seis minutos de acréscimo. Vamos até 51 minutos. Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. Vai pra cobrança do arremesso lateral. O time do Leão Brabarense levantou o Brandon. Tentou com o Matheus Café. Bola tocou ali no jogador da equipe da Itaperense. O Arthur marca posse de bola pro Leão Brabarense, Vladimir. É, sob reclamações ali dos jogadores da Itaperense. Mas o assistente confirmou que a bola é da equipe alvinegra. Vai, Brandon, pra cobrança do arremesso lateral. 45 e 40. Vamos até 51. Bola levantada ali pra Matheus Café. Na cabeça do jogador, o Bruno. Roberto. Recupera Gabriel. Pois não. A vítima do atropelamento foi o Eliandro, que já está de volta. Recupera o time da Itaperense com o Gabriel na direita. Ali com a equipe da Itaperense, que era o Natan. Bola vai pra fora. Arbitragem está marcando. Posse de bola pra Itaperense, Vladimir. É, que treveiro ali, mas foi tudo limpo. De novo a Itaperense no campo de ataque. Passou pela linha da bola o jogador. Bola pra fora. Lateral pro time do União. Barbarianse cobraram. E atenção, torcedora. A Rádio Brasil gira o tempo e o placar do futebol. Aqui em Itapira, decorridos agora 46 e 40, segundo tempo. Primeira rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 2019. No placar Brasil, você confere comigo. Itaperense zero. União Barbarianse também zero. No José de Araújo, Sintra, mais um do Amparo. Bruno Nascimento aos 40 do segundo tempo. Agora Amparo 5, Atlético Mogi zero. Pelo Grupo 1 também tivemos mais dois gols. O Fernandópolis fez um e dois a zero em sequência. Em cima do José Bonifácio. Informação pra ele, Fábio. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. O futebol na Brasil é show de bola. Rádio Brasil, Timasso de Paulo Delbu, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Quase 48 minutos de partida, etapa complementar. Aqui em Itapira, placar de zero a zero. Itaperense e União Barbarianse. Sobra de bola do União com o Moraes. Tirou, mandou pra fora. Controlou. Chamou, vem cá, meu amor. E chutou fora. Sozinho. Morre, Rodemir. Controlou. Rabiscou. Desenhou. Pôs o peito. Vem cá, amor. Tum, fora. Tum, tum. Bola solta com o Du pelo setor esquerdo. Na frente ali do Brandão. E o Abismar que falta agora, hein? Falta pra Itapirense, Vladimir. É, a falta foi cometida sim. Ficou caído ali o camisa 4, também conhecido como Matheus, já tá recuperado. Bola solta pro time da Itapirense. Jogada de Liefundo com o Wendel. Ingressou na grande área, pintou o fusamento, dá uma chance pro gol. Futebol, Futebol, Futebol. Brasil. Da Itapirense, aos 48 minutos, faz o gol a Itapirense. Aqui, no Chico Vieira, em Itapira. Um pra Itapirense. Zero pro Leão Barbará, se o detalhe do você, Vladimir. É, o cruzamento, né, tô em dúvida quem fez o gol. Me parece ter sido marcado pelo Alisson, mas nós não importa. Na verdade, que deu bobeira a defesa do Leão Barbará, se deu espaço primeiro pro cruzamento. Depois, dentro da pequena área, teve espaço, teve liberdade o Alisson pra fazer o gol. A defesa não marcou. A Itapirense faz 1 a 0. Então, né, aí, o treinador, o Luiz Miller, da equipe do Itapirense, tirou o roxo, porque ele tava cansado. Ele falou, ó, é aqui em cima do lateral esquerdo que marca a distância, que nós vamos ganhar o jogo. Foi feita a jogada, o cruzamento, ele foi obrigado a fazer o gol. Vai ver, União? É o Juninho quem fez o gol. Lá veio o Leão Barbará, se pintou o cruzamento pra grande área. Sobe, Matheus, quarto zagueiro. Gol da Itapirense de Juninho, zagueirão, camisa 3. Aos 48 minutos da etapa complementar de jogo. 49, quase 50. Temos mais um minuto ainda, Fofão. É, tem que tentar, né? Aliás, tá mantendo a escrita, né, dos últimos anos aí. Primeira partida, sempre perde, né? Mas não é isso que eu queria. Pelo segundo tempo, não. Mas pelo primeiro tempo foi horrível. E o lateral esquerdo, eu vou parar de novo. Ele marca a distância, ele dá uma avenida que não tem tamanho. Maior que ele, aquele pequenininho. 50 minutos. União Barbará se vai perdendo na estreia. Fez um ótimo segundo tempo. Primeiro tempo, realmente, foi horrível. Fofão já disse aqui no microfone da Brasil. Mas, a Itapirense acabou achando esse gol aos 48 minutos. Vai ficando com a vitória até aqui. Vai acabar o jogo. 50 minutos e 45 segundos. Ergue o braço, o árbitro. Bônus Santiago Medeiros. Fim de jogo, Itapira. Vitória do time local. Itapirense 1. Gol de Juninho, zagueirão central. Zero para o União Agrícola Barbarense. A estreia do União Brabarense, infelizmente, com derrota. Aqui na cidade de Itapira. Primeira rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Sub-23 de 2019. Itapira. 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 ... ...